Olá meu amigo Iago, eu acredito que esse momento da pandemia, esse período da quarentena tem mexido com muitas emoções de todas as pessoas, mas espero que você consiga se focar em um determinado ponto. Quando tudo isso acabar, como você gostaria de estar? Como você gostaria de ver o seu trabalho sendo executado depois que tudo isso acabar? Isso pode te ajudar a entender que você precisa fazer hoje, você precisa fazer agora, para que depois que todo esse período passar, você consiga ser mais efetivo ainda, trazer mais benefícios a todas as pessoas. Imagine só, se você conseguir fazer algo bom hoje, nesse período de adversidade, imagine só o que você vai poder fazer quando tudo isso acabar, quando a adversidade passar, quando as coisas estiverem a seu favor. Foque nisso aí, tenho certeza que vai te ajudar muito.